Caraca, pega a visão disso aqui, mano Porschezera mesmo, mano Caraca, tá bonito, hein, mano Nossa senhora, velho Carro bonito, mano Não sei se é o mesmo do tiozão Mas esse é o Amacã Ó, fez lá na Plusart, ó Os caras fizeram lá na Plusart Pega a visão, quem tá aí na minha goma, hein Já viu uns gritos aí, mano Olha a visão Também com a sua verosta, mano Olha o carro, você quando iria, velho Vamos ver, o tiozão tá gritando, tiozão Oi, pessoal Vamos lá Que delícia, velho Hello, people Hello Olha o homem Caraca, pré-treino bateu, hein, Fausto Vai, irmão Olha o Gizinho Vou fechar, hein, pai Pré-treino bateu Que pré-treino é esse, pai? Agora ele apolou certo Não, não foi o pé-treino não, pai Bata aqui Bata aqui, pai É o ímpar, pai, que eu tô matando Agora tudo Aí, não foi o pé-treino Foi o loco que bateu, pai É o ímpar, né? Vai trabalhar no burro, pai Olha, quase, hein É, mas você não ganhou, não Votou, vô Votou, vô Votou, vô Votou, vô Votou, vô Votou, vô Pré-treino, mano Votou, vô Votou, vô Pré-treino, mano Agora, pai Na moral A chance é eu não subir na academia Ó, pai, peraí, peraí Vou pegar um pré-treino agora Curiosidade minha Tá funcionando a academia? Ainda não Eu já vi alguém treinando Não, mas lá na laje Mas é lá na laje Academia mesmo Então vamos lá treinar Não, quero o pré-treino Vai tomar Bora Vou pegar um pro senhor E aí, pai Pré-treino pra ele Pré-treino, bruxaria Versão 4 Versão 4? Versão 4 Bruxaria, versão 4 Ó, pra você ter ideia Dou 100 reais pra você tomar Pré-treino Ah, eu já tomei hoje Eu tomei hoje Rapaz, eu tomei de graça Que feliz Não é não, pai? Arreta, amor Não gosta não, pai Gosta não Você vai dar de aporte pra mim? Eu comentou 200 vezes na aporte Eu vou ganhar com a aporte Olha lá, pai Você viu os meninos? Você tá disfarçando Pra não perder, né? Olha lá Vou matar 11, pai É 6 mil pessoas, pai Olha lá, pai Fala pra galera aí Qual que é o segredo Pra ter uma aporte Sortear a outra O segredo é acreditar E dar o primeiro prazo Eu me inspiro em você, Toguro Você é brabo, pai Peraí, deixa eu ver se eu lembro O sucesso leva tempo Constância Brabo, hein, pai? Brabo ou não é? E aí, Anão? Vamos andar de parça? Bora Bora? Bora Vê se ele presta a chave Presta a chave aí O sucesso leva tempo Eu vou no piloto Você é o brabo Tem que respeitar o Toguro, pai Que é referência Olha lá, rapaziada Quantos milhão no Insta? Um milhão e a Bacacetada Não, não De comentário Record, será? Peraí, peraí Vamos ver agora É atual aí Vai derrubar Vamos derrubar 5 milhão Quantos, pai? 27 Ah, esses ideais que estão me marcando 27 milhões 27 milhões Eu quero saber se quem me marcou a ideia Eu vou dar de Porsche Mas você vai entregar ao vivo essa Porsche aí? Vai lá levar mesmo? Vai Vai trazer aqui, ó Essa é a pura, hein Essa é a cara que você vê aí, não? Quase 30 milhões Milhões Pai, peraí, peraí, sério Olha lá, pai Diante dos melhores jogadores Das maiores celebridades Dos atores de Hollywood Das fotos polêmicas do Instagram Resumindo tudo Qual que é a foto que chegou Próximo de 30 milhões de comentários? Conhece algum, então? Faço a mínima ideia Independente que seja de sorteio De polêmica De... Enfim É comentário, hein, pai? É a foto mais comentada do planeta Conhece algum, Matão? Faço a melhor ideia, então A gente pode ver, né? Vamos ver, vai ver agora, hein? Vamos ver aqui Vou pegar um nome aqui Aleatório Calário, vai ver agora Vai no YouTube aí E aí, Bruno Você tá colhido, pai? O cara engoliu o seu carisma, velho O quem? O Wesley, pai Você é louco? Eu vim com ele de carro O bicho é doidão, velho E aí, pai? Qual foi? Qual foi? Você é louco? O bicho é tipo... Aí, compara... É o Braia, rapaz É o Braia É o Braia, velho É o Braia, velho É da hora, tio Parava pra ele parar E acelerava mais aí Você tava coelhendo, JC? Eu vim com o modelo Cuidado, tiozão Você tá valendo as boetas aí Pro lheitarão, pai Cuidado, pai Ô, você tá disfarçando aí? Quer jogar? Vamos ao que interessa Vamos ver, vamos ver Vai dar certo Pai, o que é isso aqui, pai? Marcas da vida Tem mais? Tem mais um aqui Vota, o que é isso aí? Vida Vivência Bora, vamos, amigo Eu quero desafiar um Braia de Ferro Não, não, não Não muda as ideias, não É Braia de Ferro, pai Pera aí Tira aí Aqui, ó Aqui não dá Aqui não dá Aê, quem vai filmar pra mim aí? É muito baixo Aqui mesmo, pai Aqui tá alto Aqui tá baixo pra caralho Há um tempo atrás Eu vi no seu perfil UFC É isso aí mesmo? Vixe, aí não Aí eu tô correndo Vamos ver Filma aí, pai Pera aí Pera aí, tchau Pera aí, tchau Pera aí, tchau Calma aí, tchau Calma aí, tchau Tá pegando meu dedo Achei tá com medo, pai? Achei tá com medo, pai? Direito, pai Tem juiz O juiz aí, ó O juiz é certinho Todo mundo contra mim, mano Não, não A jogada é certa Qual que é as regras? Foi, irmão, foi, irmão Ó, é só essa... Não, pegou o dedo Não Ó, foi a mão Calma, mãe E aí? É só essa parte aqui, viu? Calma aí Calma aí Calma aí Ele quer pegar meu dedo, mano Normal, normal Olha, irmão Você quer ir na agressividade, pai Vai você, modelo, pai Vamos ver Não corre, não Não corre, não Estou vendo Todo mundo tá filmando Tá correndo, mano Sem pegar no dedo Vamos lá Diante de todas as câmeras Você vai correr Não, mas sem pegar no dedo Cadê o juiz? Aqui, pai Aqui não é dedo, não Aqui é músculo, pai Cadê o juiz? Olha, modelo Só o juiz Vai, pai Vai, vai, vai 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 Olha o juiz Olha lá Olha a mão É aqui, pai É aqui, pai Agora aperta ali Olha lá, não Tá pegando o dedo É, pai Então, pera aí Quantas câmeras ele tá filmando? Quantas? Cinco Seis Bora Pegou Agora encosta aqui Acosta aqui Tá bonitinho? Vou soltar, hein Pode? Ele pegou minha mão, ó De novo De novo Nós vamos tirar como regra Vamos correr atrás de um juiz Aí pra Na moral, ao meu ver Pipocou Pegou ele, meu Deus Pra você ver como ele pega Ah, isso é uma reforça Vai, pai Olha lá, não pegou Aperta o dedo Aperta o dedo Nós vamos finalizar aqui ao vivo Vai Você quer ganhar É, pegou o dedo lá Aí você vai ganhar Ó, quem tu vai vir aqui, ó Quem tu vai vir Onde vai vir Vai lá, Milão Vai lá, Milão Tá bom Eu cortal Pra Aperteu Já Vai 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 Tô com depressão, Milão Vou deixar ele até lá embaixo Vai Vilão Obrigado.